Música Olá, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje o que é que se trata ao vídeo? Hoje vou o Boutoninho a cortar o cabelo Vamos aos chineses comprar coisas para O aniversário da Catarina Fiquem por aí, muita coisa a vir A mais um vlog Onde nos acompanham por aqui um bocadinho Espero que estejam todas bem Espero que se cuidem, que se hidratem com o calor Porque é mesmo preciso Obrigada pelo vosso carinho Para quem é novo no canal e ainda não se inscreveu Convido a fazer Para quem já o fez, o meu beijinho do costume E bora lá então passar este bocadinho connosco Espero muito que gostem E sem mais conversas Bora lá para o vídeo Música 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 Que lindo que ele ficou Hã? Música 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 Olha, eu gosto destas, eu gosto mais da de Beige, também gosto destas, olha a mãe, destas aqui, mas são bonitas, pronto, aqui era o corredor dos, agora aqui é o corredor dos pratos, essas coisas, aqui não, aqui vai balões, bala, os pratos é de plástico, claro, olha para pôr no bolo que giro, que bonito, é bem bonito, um ouro e meio, depois o bolo tem de ser rosa, combina, a minha festa é quase toda rosa, também tem esta, também é bonita, olha, acho mais desta, olha, aqui já estamos no piso debaixo, isto é enorme, ela se encontra os cortadores, para fazer os raiçóis, aqui as formas, os guardanapos, mais caros aqui, xíça, bem, vamos lá, a ver se encontramos os cortadores, olha, tem aí mais coisas, tem, olha os cortadores, tem os redondos, está mesmo mais oval do que redondo, posso escolher? E eu queria um quadrado, mas quadrado não tem, não tem agora, não tem mais ali em baixo, olha, tem aqui, mostra, não é? Estes, podes fazer um gigante? Estes são mais fortes, 2,95, pega, escolhi as 1 de estrela, escolhi a 1 de estrela, olha, tem aqui só 1 Miguel, anda cá, 1 euro, olha, 1 euro, 1 euro, pronto, para os raiçóis dá, não, não é nada grande, tem calma contigo, estão aqui na zona das travessas, olha que giras estas, anda lá, bem, já cheguei a casa, estava aqui a estender roupa, e agora o que é que nós vamos a mostrar para vocês? As minhas mancias, vamos lá? Sim, vamos lá então, olha, não vais com as sapatilhas para a terra, filho, não vais com as sapatilhas para a terra, eu mostro daqui, isto é a planta toda, estão a ver? E agora vou aumentar o zoom, olhem ali que rica mulancial está, estão a ver? Olhem, tem ali mais, tem muitas, tem aí uma grande filha, pois tenha? Elas vão ficar iguais, já doeram, espera aí que a mãe vai aí, tem aqui, uma, olhem esta aqui, onde é que ela está? Está aqui, olha, desforçadinha no meio, olha, olha ali uma, tem aí depois assim bebês, para o meio, para mostrar elas, mas, então, onde é que nós temos? Olha, tem ali mais, olha, tem aqui uma, cuidado para não partilha, também está a disfarçar, olha, tem aqui uma bebê, olha, tem aqui uma bebê, olha, tem aqui, vai esperar aí, Miguel, olha, aqui, olha, que tem mais? Olhem aqui, são estas, coisinhas, olha, olhem ali, tem, tem mais uma aqui, filha, não vais mostrar todas, está bem? Tenho que mostrar, olha, esta, olha, tem aqui, tem ali, daquela lava, olha, então, olha, andás com a câmera, se não estás a tocar nada, Tenho aqui, esta, também é muito bebê, olha, já tenho aqui, esta já ganhou, tenho aqui uma bem bebê, olhem, onde é que tem mais? Olha, tem aqui uma, tem aqui mais uma bebê, olhem, tem mais? E olhem, tem aqui uma bem grande, olhem, então, é isto, por hoje, aqui as mancias já acabaram, E, o que é que eu, calma, e agora o que é que eu vou mostrar? E agora o que é que eu vou mostrar? As minhas compras de aniversário, Bora lá vê-las? Olhem que riqueza de tomatinhos aqui estão, já temos uma bacia cheia deles lá em cima, Olhem, olhem que bons, pois tem aqui mais, pois tem que se vir cá a buscar estes, senão estes vão a, Estes estão com, olha, onde é aí, tem ali mais plantados, Eu quero que vou andar sozinha, está boa, não está muito boa, anda aí meia-aneca, Olha, o que é que foi isso no joelho? Olha, foi para o parque aquático, armou-se em rapariga nova, E eu não sou nova, olha que caralho, bateu lá com os joelhos, que já está pum pum pum, Não foi, sogra? Mas vamos ver isso sempre bem, porque agora, esta semana é que aconteceu isso, Apodreceu, estava a apodrecer, está bem, vamos a ver a banhaca que a enfermeira diz, Olha, temos ali, é muito pimento, que eu também dei as sementes ao meu sogro, A ver se dá pimento vermelho para fazermos massa de pimentão, Ontem já o andei aqui a ajudar a apanhar duas fileiras de feijão, Agora temos que ajudá-lo a apanhar este todo, É, mas tem que, aquele está seco, mas este aqui não está seco, Pois não, mas ali no meio já está maduro, Mas não com bem, sempre que este é pronto, para malhar, Agora vou apanhar aqui um bocadinho de salsa, que está cheia de semente, Para fazer o peixinho, no forno, decidi que vou fazê-lo no forno, Bem, já estou aqui na cozinha, vou pôr a douradinha a fazer no forno, Está abrindo um bocado de janal, está aqui um calor, gente, boa, Tenho a louça para arrumar aqui da máquina, este está para o esta melabéi, Mas primeiro vou pôr a douradinha a fazer, porque já são 7h20, Sabem que eu só posso sair de casa assim ao fim do dia, E como já são 7h20, eu tenho mesmo que pôr o jantar a fazer, Vou começar por temperar as batatinhas, a posição da câmera não é melhor, Mas o que é que eu vou pôr? Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui o tripé em outro sítio, Bem, vamos assim a ver se conseguimos, Alho e salsa na batatinha, Vou pôr uma cebolinha cortada, assim em luas, estão a ver? Assim ao mais ao grandinho, E tenho aqui estes tomatinhos que já estão lavadinhos, Só vou tirar a parte de cima, E vou fazer assim também, porque eu adoro tomate, Assim nos assados, E no peixinho vai muito bem, pronto, Assim, Agora, tempero as batatinhas com sal, Este sal que comprei agora é recente, E ele, tem que se ter cuidado com ele, Um bocadinho de piripiri, E vou mexer tudo, Vou mexer tudo, E colocar ali na assadeira, À beira do, Estão a ver? Vou colocar ali na assadeira, afinal não é dourada, Afinal é robalo, gente, enganei, Pronto, então agora tenho aqui os dois robalos, Estão a ver? Vocês conseguem ver, não conseguem? Vou colocar aqui as batatinhas, O tomate, a cebola, A salsinha, O alho, Assim, Agora, Vou colocar um chiquinho de sal em cima do peixe, Pouco ou nada, O peixe não precisa de muito tempero, E agora vou regar as batatinhas com azeite, E um bocadinho de sumo de limão, E o peixinho também, E depois é só levar ao forno, Até assar, Agora vou pôr um bocadinho de sumo de limão, E já vos mostro mais à beira, Está prontinho a ir ao forno, Olhem, É um aspecto, Agora vou metê-lo ao forno, Ah, Senti 90 graus, Comei peixe, Assar durante uma hora, Uma hora e tal, Aqui neste forno, Sentei-me um bocadinho cá fora, Que está muito calor, A rapariga quer vos mostrar, O que é que trouxe dos chineses, Para a festa de anos dela, Querem ver? Mestre lá o que é que trouxestes, Oh Catarina, É para mostrar filha, Não é para estar a contar a história de Portugal, A de croa, Poupas na cabeça, Custou um euro, Pronto, Siga a seguir, Opa, Estes copinhos, Duas embalagens, Muitos giros, Duas embalagens, Estes copos, Que custaram, Um e cinquenta, Pou-os aí, Andalá, Estes aqui, Mais, Trouxe esta cortininha, Que gira, Que custou, Dois e cinquenta, Não sei onde é que vamos pô-la, Mas é bonita, É bonita, É muito gira mesmo, Ah, Toalha para a mesa do bolo, Não é filha? Trouxe esta toalha para a mesa do bolo, Que custou, Vinte, Não, Dois e noventa e cinco, Ah, Muito bem, Esperas, Trouxe mais, Está, Isso é para pôr no bolo, Estou para enfeitar o bolo, Ora, Para quieta com isso, Não se consegue ver, Que giro que é, Que custou, Uma e noventa e cinco, Passei então, Ah, Isto foi a mãe que trouxe, Que é para mexer, Para, Mostra, Que é para mexer assim, As canecas, Com alguma coisa, Coisa, Que custou três e noventa e nove, Caso já procurava uma pecinha destas há muito tempo, Iva e lá e trouxe, Ah, E se estalhares não precisas estar a mostrar tudo, Traçamos, Mostra a mãe, Três embalagens destas colherzinhas, Mostra filha, Custou, 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 Cienta e cinco euros, Cêntimos, Cêntimos, Para usar a linha dela, Também são muito bonitas, Mais, Ah, Uma coisinha é para fazer pipocas, Estas colheres, Para fazer pipocas, Custou, Para fazer não, Para pôr pipocas, Para pôr picó, Pipocas, Picocas, Pipocas, Custou, Uma e cinquenta, Muito bem, Mais, Os palitinhos, Mostra, Palitinhos, Em forma de flor, Olhem, Que custou, Deixa ver filhinha, Se não as meninas não conseguem ver, Quanto é que custou, Diz lá, Custou, Noventa e cinco, Cêntimos, Muito bem, Como é que não oferecemos, Ai, Estes bicos, Ora vejam, Ora vejam, Estes bicos, Que tem várias coisas, Tem estrelas, Estrelas, Queres experimentar? Também eu, Acaso, Olhem, Custou, Quanto custou? Três e meio, Três e cinquenta, Acaso nunca tinha visto estes, Estes à venda, Em lado nenhum, Nem eu, Mais, Mostra, 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 Mostra este quadradinho, O tal cortador, Que eu encontrei, Custou, Um euro, Já agora, Custou um euro, Mais, A mãe tem que mexer nos olhos, A cebola, Mais, Mostra, Estes balões, Que vêm muitas cores, Traz cem balões, Cem balões, E quanto custou? Custou, Três e cinquenta, Três e cinquenta, Muito bem, Com três e cinquenta, Custou. Pronto, Estão bem, Estes a pipinhos, Ah, Para fazeres, PORRRRRR, Custou quanto? Noventa e cinco cêntimos, Muito bem, Elas, Está uma apauradora, Ai eu estou com o olho a arder, Gente, A arder, O que é que tem mais? Ah, E aquela coisa, PUM, E quanto é que custa? 1,50 1,50 mais Opa Mostra aí Os saquinhos para pôr as guloseimas Os saquinhos para pôr as guloseimas Quanto é que custa? 1 euro Cada uma? Quantos sacos traz? 8 ou 8 há? Todo 1 euro É tudo 1 euro nos chineses, velho-me Deus Seja barato, seja caro É tudo 1 euro Mais, o que é isso? Ai, o 8, muito giro Custou 2,50 Deixa eu ver que tem mais alguma coisa A Bela, que é linda Que custa um Como é que se diz? Mostra, mãe 90 cêntimos Não dá mais nada? Aqui é só os garros Ai, é os garros Ai, e um lápis E um lápis Para os meus lábios Não diz o preço Ou acho que foi 1 euro Ou 1 euro Ora diz, ah meninas, quanto é que gastámos? Ou mostra o talão Ok Essa foi a parte pior, gente Olha-me Deus Então, onde é que diz? Embaixo, de tudo Aqui, quanto é que foi? Aqui tudo Olhem, olhem, peraí Posso te dizer? A ver se ela diz direitinho Quanto foi? Então Não, filha Em baixo De tudo diz o total Ah, de pincela? Não Em baixo Tudo é somado E depois aqui diz o total Quanto é que custou tudo Total Ah, aqui? Sim 42 euros 42 euros Muito dinheiro Muito dinheiro, não é? Muito dinheiro E até Lá nos chineses Até dá-nos uma oferta Que foi uma coisa de bater Será que tu mereces? Que a mãe te dê assim Estas coisas para a tua festa? Sim Andas-te a portar bem? Não Oh, meu Deus Isto agora qualquer coisinha A gente fica um dinheirão Meu Deus E eu ainda vou ver se faço os rissóis Porque senão, então Nem é bom Hoje? Hoje não, filhinha Hoje não Mas para a semana A ver se quero ver se faço Os rissóis Eu gosto de me sentar aqui Ao fim do dia Sabem para quê? Para apreciar a vista Olhem a vista lá ao fundo Aqui olha-se para o monte E olhem A coroa que a minha mãe comprou Ai que linda que tu vais ficar Tinha um arco e uma coroa O que é que eu escolhi? Como o arco era só de um teracismo Não tinha graça nenhuma, não é? Então, como eu não quis trazer o arco Teracista E ficaste bonita Ficaste bem bonita Vamos arrumar a louça da máquina agora? Não Ai não, tem que ser Arrumar isto tudo E opa, vamos lá Tem esta coisa que é para os rissóis Está bem, a mãe arruma Vamos lá Tudo o resto mete dentro da sequinha Anda lá Opa O que é que eu não meto? Olha, estas coisas é para a cozinha Não metes De resto metes tudo dentro da saquinha O que não é para a cozinha? Pronto, anda lá então E até eu já tirei isto Bem, estava eu a editar o vídeo e percebi que ainda não o tinha terminado Espero muito que tenham gostado de passar este bocadinho connosco Cuidem-se, que tenham um excelente fim de semana Aproveitem o calor, a família E sejam felizes, é o que eu vos desejo Um beijinho muito grande E até o próximo vídeo Tchau E obrigada por pertencer a esta família Tchau Tchau Tchau